Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. Se você acabou de chegar aqui no canal, eu já peço pra se inscrever, tá? Pra não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, e também deixar aquele like aí pra gente. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar a produção dessa encomenda que eu recebi, tá? De um tapete nas cores do reggae. A cliente, né, gosta bastante desse estilo, e ela me encomendou um tapete. Na verdade, ela vai dar pro marido dela, que é caminhoneiro, e ele quer usar no caminhão esse tapete, tá? Então, ela pediu uma peça só. E ela pediu exatamente assim, ó, com o meio preto e a sequência aí das cores do reggae, tá bom? E esse tapete é o modelo Edilene, lá do canal Guria Crocheteira, tá? É seguir o passo a passo desse canal, da Tênis, tá? É o nome dela. E o tapete chama Tapete Edilene, é só vocês colocarem aí na busca, tá? Tapete Edilene Guria Crocheteira, que vocês vão encontrar o passo a passo desse modelo. É um modelo bem lindo, bem rapidinho de fazer, fácil, mas assim, gente, eu particularmente não gosto de fazer tapete retangular. Ele dá a impressão que ele fica torto, não gosto, não fica aquele tapete retinho, sabe? Pelo menos no meu ponto. Não tô criticando o modelo, nem a videoaula, nada. Falo assim, pelos meus pontos pontos mesmo, tá? Eu não gosto do resultado do tapete retangular com os meus pontos. Prefiro mil vezes oval, redondo, tá? Do que retangular. Fiz porque recebi encomenda e a gente, né, não pode ficar recusando encomenda, né, gente? Então, peguei e fiz, mas eu não sou fã. Quando eu comecei a fazer crochê, eu fazia bastante tapete retangular, mas eu não gostava. Eu tinha medo de fazer tapete oval, porque tinha gente que falava pra mim que tapete oval ficava torto, era difícil de fazer, ruim de fazer, não babadava. Aí demorou um tempo pra começar a fazer o tapete oval, né? Mas aí depois que eu fiz o meu primeiro tapete oval, que ele ficou perfeitinho, gente, nunca mais eu fiz tapete retangular. Pode ver até aí no canal que lá no comecinho, os primeiros vídeos, tem tapete retangular, mas depois de um tempo nunca mais fiz, nunca mais postei aqui também, né? Por causa disso, gente. Prefiro mil vezes o tapete oval. Mas enfim, né? Tá aqui, ficou lindo, né? Gostei bastante dessas cores. As cores que tá aparecendo aqui pra vocês tá diferente do que eu tô vendo aqui pessoalmente. O amarelo tá bem vivo, o verde é um verde bandeira, fiel mesmo, a nossa bandeira aí. Aqui no vídeo tá totalmente diferente esse tom de verde aí. Não sei porquê que ele muda tanto no vídeo, mas pessoalmente tá muito mais lindo o amarelo e o verde. O preto e o vermelho tá bem igualzinho. E eu segui também fielmente a videoaula, tá? Não alterei nenhuma carreira, não alterei nada. E o meu tapete ficou com 72 de comprimento por 47 de largura. Eu ainda não pesei, vou pesar aqui com vocês, tá? Vou ajeitar aqui a minha balancinha e já volto. Voltei, pessoal, que já adiantei a balança. Nossa, ficou muito pesado, né? Olha lá, tá oscilando. 460 gramas, gente. Ficou bem pesado, ele ficou bem grande. Lembrando que foi todinho no fio 8, né? Ele foi todinho feito no fio 8, por isso ficou tão pesado e tão grande, tão maior da videoaula, né? Da videoaula fica com 65. Mas tá bom, né, gente? O importante é que tá feito, tá bonito, tá bem feitinho e ficou grandão, né? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa produção diferente aqui pra mim, né? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!